Oi cheirosos do meu coração, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de dois perfumes árabes maravilhosos porque eu tô muito numa vibe de perfumes árabes, né gente? Nossa, tantos perfumes árabes surgindo, os árabes vão dominar o mundo. Você tá chegando por aí agora? Já deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda bastante aqui a atingir outras pessoas cheirosas como você. Bom pessoal, dois perfumes de apresentações belíssimas, super refinados e já sabem, né? Pra comprar perfume árabe ou outros perfumes importados, o Arevora e tudo relacionado ao perfume, procurem pela Karina Ribeiro, vou deixar o contato dela aqui abaixo. Ela te responde aí certinho, pode clicar, tá? No link, ela vai te responder com o maior carinho. Às vezes demora um pouquinho, gente, porque é só ela que responde e chegam muitas mensagens, né? Aí às vezes demora um pouquinho mesmo. Eu entendo que a gente fica extremamente ansioso porque a gente quer logo, né? E esses dois que eu vou mostrar hoje, um é da Latafa e um é da Oriêntica. A Oriêntica, nossa, é uma casa que tem apresentação maravilhosa. Cada apresentação mais linda que a outra, né? Mas vamos começar então com o Latafa, senão o vídeo fica muito grande. Me sigam lá no Instagram também, lá eu faço vídeos mais curtos, né? Que é o arroba Karol Underline Perfumes. Vou deixar aqui abaixo também o link, tá? Gente, olha a apresentação deste perfume. O que é isso, Brasil? Nebras de Latafa. Gente, isso aqui parece uma caixa de couro, olha. Não, olha essa apresentação. A marca não economiza não, viu, gente? Latafa, então. A marca aqui já tem, né, alguns vídeos aqui no canal e ele se chama Nebras. Tô com outros aí também, tá? Pra resenhar, não é só esse não. Mas eu vou falando aos poucos, senão o vídeo fica muito longo e vocês me abandonam aqui, né? Olha, muito luxuosa, gente. É uma caixa super pesada, muito luxo mesmo. E aí a gente puxa assim. Aí sabe o que eu achei interessante? Ó, parece um livro, né? Que vem um encartezinho aqui, tem até um QR Code e tudo mais, que tá falando de vários perfumes da Latafa e vem a nota de todos, tá? Então eu achei muito interessante porque tem as notas, alguns são muito amadeirados, outros, né, são muito adocicados. Olha que lindo esse, gente. Parece uma rosa. A apresentação dos perfumes é muito linda. Fiquei curiosa nesse aqui, da Rosa, que ele tem rosa com caramelo. Hum, que delícia! O outro aqui tem rosa com incenso, né? Aí a gente já fica um pouquinho com o pé atrás. Incenso e vetiver junto. Ai, meu Deus! Esse é perigoso de comprar no escuro. Esse também, gente, lindo. Olha aqui. Ai, que frasco lindo! Olha esse do pássaro. Esse aqui eu acho que a Karina tinha, gente, esse do pássaro. Maravilhoso! Nossa, é muita coisa linda. Muita coisa linda mesmo, da Latafa. Apresentação maravilhosa. Olha que encarte super bem produzido. Maravilhoso. E eis que aqui está o perfume. Olha esse perfume. Olha esse frasco. Os frascos também, gente, a marca não economiza não, viu? Olha isso. As marcas precisam aprender com os árabes o que é uma apresentação de perfume. Como apresentar o perfume ao público, né? A gente já quer usar o perfume só de ver a embalagem. É uma coisa louca, assim, né? Desperta aquilo na gente, assim, que coisa linda! Olha, metalizado, é um metal dourado aqui. A tampa, gente, super pesada de metal. É um perfume super pesado. Gente, Gourmand, no último, extremamente doce, muito doce. Cara, olha, ele tem aquela pegada de perfume árabe, raiz, incensado, amadeirado. Não, nadinha. Esse perfume é extremamente doce, bombinha. Vamos às notas dele? Ele é definido como um perfume ambarado, abaunilhado e ele tem algumas notas frutadas, né? Olha, ele tem bagas vermelhas, mandarina, baunilha, cacau, rosa, açúcar, açúcar, fava tonka, âmbar e almíscar. Nossa, gente, esse perfume não tem aqui nas notas cardamomo, mas eu sinto muito cardamomo aqui. Cardamomo é bem presente, essa especiaria. E ele é um perfume muito doce. Você tem que curtir os adocicados de presença. É aquele perfume que, às vezes, durante o dia vai pesar, né? Durante o dia não indico. Ele é um perfume que pede um clima mais moderado, uma coisa mais amena, porque é um perfume que projeta muito. Ele é uma bomba. Ele é aquele perfume de muita projeção, de muita fixação na pele. Latafa nunca decepciona. Os perfumes fixos são demais. Dizem que ele é muito parecido com o perfume da Billie Eilish. Vou deixar aí ele, que é aquele do corpinho. Eu não conheço, tá, gente? Mas fuçando lá, olhando as notas, realmente as notas são muito parecidas. Então, eu creio que deve parecer, sim. O perfume da Billie Eilish também é um perfume totalmente gourmand. Todo mundo fala que é muito doce, gourmand. Eu sou super curiosa, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas dizem que é muito parecidos aí ambos. E, gente, é aquele perfume que já sai quente. Já sai com aquele toque quente, aquela coisa ambarada, aquela coisa extremamente adocicada. Tem esse toque também do cardamomo. Então, ele é um perfume doce, doce, doce. Pra quem é formiguinha mesmo, pra quem quer aquele perfume de presença, bem adocicado. Ele é intenso, projeta muito, fixa muito. Pode ficar um pouco pesado, como eu falei pra vocês. Ele tem esse cacau, ele tem todo um lado, uma cremosidade, né? É um perfume muito cremoso, muito intenso mesmo, muito quente, né? Ele tem essas notas doces. Ele é um perfume de presença, impossível passar despercebida com esse perfume aqui. Então, é aquilo, assim, intenso, bastante intenso. E adocicado, tá? Uma coisa, assim, bem noite mesmo. O borrifador dele eu não achei tão bom. Sabe aquele borrifador que joga pra todo lado? Não é uma coisa direcionada? Então, você tem que chegar mais pertinho pra borrifar. Senão, acaba que borrifa pra todo lado, menos na pele, né? Mas muito cremoso. Que baunilha cremosa, que delícia. Cardamomo também. Açúcar. Ai, esse perfume é inebriante, delicioso. Mas, ressalvas. Tem que curtir perfume doce. Se gostar de perfume cítrico, amadeirado, não é esse aqui não, tá? Aí eu vou te dar outras opções depois. Mas esse aqui não. Esse é pra seduzir. Doção, sabe? Aquele perfume... Ai, o que os homens vão gostar de sentir nas mulheres? Não tem jeito. Porque o homem gosta, né? De perfume doce. A maioria deles. Então, que a gente vai usar perfume pra homem, né? Dane-se. Mas, tem mulher que curte. Às vezes a mulher aí tá querendo conquistar, sair à noite, chamar atenção. É esse perfume aqui, viu, gente? Que delícia! Desse cheiro. Então, eu fiquei apaixonada na apresentação, no cheiro. Só posso dizer... Contrário, Carol, louca. Só posso dizer que é maravilhoso. Que isso, hein, Latafa? Arrasou. Gente, aí tem um outro aqui. Maravilhoso. No outro vídeo, eu tinha falado... Gente, Latafa não faz contratipo. Mas, gente, a Latafa entrou de cabeça também nos contratipos. É que eu não tava conhecendo muita coisa. Latafa também entrou de cabeça. Tá fazendo muito contratipo. Então, esse aqui... Dizem que é contratipo do perfume da Billie Eilish. Não conheci. Mas tem muita nota em comum. Então, creio que deva ser assim, tá? É... Muito, muito delícia. Muito quente. Muito forte. Ai, deliciou. E a Karina tem ele com um precinho legal. Tá? Chame ela aqui. Se você for comprar, ela entrega aí na sua casa. Via Correios, né? Gente, olha isso aqui. Que isso, Brasil? A Oriente sempre tem as apresentações mais lindas. Isso não é uma apresentação. Isso é um show mesmo, né? Tem um acrílico aqui, uma coisa. Esse chama Arte Belíssimo Exotic. Então, eles fizeram dois perfumes desses. Tem o Arte Belíssimo Exotic, esse aqui. E tem o Arte Belíssimo Romantic. Romantic. E o Romantic, ele é inspirado no Delina. Eu assisti algumas resenhas gringas falando que ele era a cara e o focinho do Delina. Mas eu não conheci o Romantic, tá? Só conheci esse aqui que é o Exotic. O Exotic, ninguém ainda associou a nada. Pode ser também que ele seja um perfume inspirado. Mas a gente ainda não conseguiu associar a qual, né? A quem? Ah, louca. Gente, eu sou muito louca. Voltei, socorro. Gente, olha. Aqui dentro, ele é aveludado. Traz esse toque aveludado. É uma apresentação de outro mundo mesmo. Ó, aqui tá falando que cada frasco desse é único porque ele é pintado à mão. Os perfumes da Oriântica são um pouco mais caros porque traz mesmo o luxo ali, viu, gente? São perfumes que se parecem, são meio que inspirados sim, na cara dura. Mas a qualidade que tem as matérias-primas, as essências, é uma qualidade fenomenal. Tá vendo, ó? Todo aí acolchoado, enveludo, maravilhoso. E todos pintados à mão, unicamente um de cada vez. Então é algo meio artesanal. Olha essa tampa, Brasil, uma pedra, né? Acrílica. Mas simula aí uma pedra. Esse frasco é tudo de lindo. Maravilhoso. E esse perfume é uma delícia, gente. Sabe por quê? Ele tem coco. Para as amantes aí, as meninas que sempre pedem perfumes com nota de coco. Esse perfume é puro coco com baú. Ai, gente, esse perfume é muito bom. Não. Para tudo. Eu ainda não associei assim. Ele é outro perfume. Ele é diferente. Ele é diferente de tudo. Será que ele é uma criação própria? Não sei. Se vocês souberem... Eu vou falar as notas, às vezes vocês associam. Pergamota na saída. Tem um pouquinho de rosa. Tem baunilha, coco, almíscara e sândalo. E o que a gente mais sente é a junção aí dessa tria de coco, sândalo e baunilha. Ai, que delícia de perfume, gente. Ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor. Ele é um perfume que fixa muito bem e projeta moderado, tá? A projeção desse aqui é muito maior. Esse aqui é aquele que você vai passar aqui e vão te sentir lá do outro lado. Esse aqui é uma projeção moderada. Mas mesmo assim você vai ficar estupidamente cheirosa. Que perfume é esse? Ai, ele é diferente. Ele é cremoso. Ele é menos quente que o Nebras, né? O Nebras é algo mais quente. Nebras, não sei como que fala aí. Mais quente aqui. Ele tem esse coco, essa coisa. Mas ele também tem um lado fresco. Ele é extremamente diferente de tudo. Intenso. Ai, ele foi criado em 2022. Então ele é um perfume, né, assim, mais atual. E é um perfume perfeito pra presente. Eu acho difícil uma mulher não curtir esse cheiro aqui, viu? Mesmo que ela não curta perfumes doces, ele não é excessivamente doce, excessivamente gourmand, não. Tá? Notas florais eu não senti aqui. Como eu tava dizendo pra vocês, eu sinto muito esse sândalo, né? Dá um toquinho assim mais quente. Essa baunilha e esse coco. O coco é bem evidente. Então se você gosta de coco, aqui tem bastante. Além de ter esse frasco maravilhoso, né? Pintado à mão. Então é um presentão. Pense em um presente chique e charmoso. É esse aqui. Se você quiser presentear, a pessoa vai se sentir pra lá de especial. Muito gostoso. Ele é diferente. Então como eu tava dizendo, não associei ainda, sabe? Não, ainda não associei, né? Por ter coco, assim. Falei, será que ele é parecido com o Versace, né? O Cristão no ar? Não, não é, sabe? Ai, ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então o Romantic, desse aqui, Romantic, é inspiração do Delino, tradicional de propósito de Marley. E esse aqui, ainda não sei. Muito chique, muito maravilhoso, gente. Eu estou apaixonada nesse perfume diferente de tudo que eu tenho aqui na coleção. Maravilhoso. Só posso dizer isso. Maravilhoso. Então é isso, gente. Dois perfumes árabes que foram grandes acertos, né? De vez em quando a gente erra. Mas quando a gente acerta também, esses dois aqui, dois acertos, perfumes super, né, atuais. Não são, assim, extremamente amadeirados. Maravilhosos em cada detalhe. Amei. Então é isso. Importados da K para comprar os seus perfumes, para ficar aí muito cheirosa. Se inscreve nesse canal. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.